Em alguns minutos nós vamos admirar juntos a obra de um fotógrafo francês, Réin, que fez o Vertinense ser o país de adoção. Eu vou apresentar para vocês, hoje é um fotógrafo com o qual eu não tenho grande proximidade. Confesso que eu tenho pouca empatia pela obra dele, ainda que eu o considere uma pessoa que tem um certo relevo em fotografia. Bom, introduzindo o Réin, é um fotógrafo aclamado pelo público, que teve muito boa recepção e que é reconhecido em particular pelos seus retratos. Retratos desses de natureza sempre étnica. Exemplo dessa abordagem do Réin é um projeto conhecido como The Precious Heritage Collection, por meio do qual ele fotografa 54 grupos, me desculpem, étnicos no Vietnã e, além de fotografar entrevistas às pessoas, porque, segundo a abordagem do Réin, é importante essa proximidade para criar um clima mais particular, mais interessante para com o retratado. Ele publicou vários livros, com destaque para o Vietnã, Mosaico de Contrastes, que teve, se não me engano, três séries de livros, três volumes. Além de fotografar vietnamitas, ele fotografou cubanos, indianos, entre outras nacionalidades. O trabalho desse fotógrafo não me entusiasma tanto e eu vou tentar explicar o porquê disso. E ele tem dois vetores que são particularmente notórios, um, os retratos, que eu já introduzi, e uma tentativa dele de aproximar o impressionismo. Então, eu vou fazer a crítica, e aqui crítica no sentido de ser uma opinião, respeitando a segmentação, vamos dizer assim, que o Réin tem na sua própria obra. Começo pelos retratos, e aqui quero me valer da referência do filósofo alemão Walter Benjamin, que nasceu em 1892 e morreu em 1940, que é um teórico importante da fotografia, muito respeitado, e ele tem um pequeno ensaio, chamado Pequena História da Fotografia, em que ele faz um juízo de que a fotografia não pode evitar de produzir o Béron. Ou seja, se você retrata uma guerra, dependendo do modo como você a retrata, fotograficamente, ela passa a ter um caráter épico, um caráter belo, apesar de a realidade dos fatos ser a realidade da mortandade, da violência e daí por diante. Se se fotografa lixo, considerado um espectro de cores, vamos dizer assim, isso pode ficar uma coisa também interessante. Ou seja, a fotografia parece sofrer, ontologicamente, um traço de estetização. E as minhas dificuldades com o Réin estão um pouco relacionadas a isso, porque, no final das contas, os retratos que ele produz têm esse alto nível de estetização. Ou seja, ele cria um registro fotográfico que faz com que as pessoas que são diferentes de nós, de nós ocidentais, como ele, ocidental, que passam a ter um traço, um assento, um caráter que eu diria exótico. E esse exotismo é a ferramenta da qual se valeu, evidentemente, o Réin, para tornar a sobra notória, para disseminá-la. Há, portanto, com esse procedimento fotográfico, uma tentativa de estetizar a realidade na qual essas pessoas registradas estão inseridas. E não é preciso dizer que ele reforça o tom quando traz para dentro dessas fotos uma enorme emotividade, vamos dizer assim, que ele consegue capturar porque é um bom fotógrafo e também porque esse clima é instituído na relação dele para cofotografá-lo, porque, como disse, a abordagem dele implica essa proximidade, então ele consegue, de alguma forma, angariar a confiança da pessoa que ele retrata. Eu diria para vocês que, no seu âmbito mais geral, a fotografia que ele faz me lembra muito os registros que são feitos para a National Geographic, que é uma revista importante, de natureza, que retrata etnias e outros tantos assuntos. E o fato de parecer coisa da National Geographic não é, por si mesmo, um problema, porque eu admiro fotógrafos que eu acho que são importantes e que fotografaram, por exemplo, para a Vogue, para a Life, eu acho que essa não é a questão, todo mundo precisa sobreviver e, muitas vezes, não é possível viver de fotografia no sentido artístico do tempo. Mas fica para mim esse gosto estranho de que é uma tentativa, de fato, do Réan, de criar um engajamento com as fotografias dele por meio da estetização de uma determinada realidade que a torna bela, independentemente das circunstâncias em que as pessoas vivem. Apresento, portanto, para vocês, para que vocês formem o próprio juízo, um slideshow que contém essas imagens ou parte dessas imagens que apresentam esses retratos feitos por ele, em particular, no caso aqui, no Vietnã e em Cuba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Outro elemento importante, como eu disse para vocês na obra do Réan, é uma tentativa de aproximar o impressionismo, que é o movimento pictórico que está ali por fins do século XIX, muito importante, enfim, movimento no fundamental francês, que é a origem do Réan, e a tentativa dele nesse projeto foi, por meio da fotografia, reestaurar, reestabelecer uma assinatura impressionista, vamos dizer assim, nas fotografias dele. Esse intento, pelo que eu pude ver pelo site do Réan, não foi tão bem sucedido e deve ter havido algum tipo de ruído na recepção desse trabalho, porque ele inclusive diz que os críticos não compreenderam, muito embora aqueles que são historiadores da arte tenham entendido o intento dele ao fazer essa aproximação fotográfica do impressionismo. Do meu modo de ver, no entanto, essa abordagem, essa tentativa pictórica que faz, de recurso pictórico que faz o Réan, padece de um problema, porque ela parece desnaturar a fotografia. Tem aqui uma referência que eu acho que é importante, que é a Rosalind Krauss, que tem um livro muito interessante, que se chama O Fotográfico, em que ela discorre um pouco sobre a natureza da fotografia, e ela aponta para o fato de que uma fotografia que é muito manipulada, ela acaba se tornando uma pintura e, portanto, algo que se diferencia do próprio meio fotográfico. Então, eu acho, particularmente, que é exatamente isso que ocorre com o Réan, quando ele tenta fazer essa aproximação do impressionismo, e, portanto, ele age, a meu juízo, contra-fotograficamente. Então, não é uma coisa que, de fato, me agrade por demais. Da mesma forma que eu fiz com os retratos, eu passo aqui um slideshow contendo essas imagens, vamos dizer assim, que tentam aproximar o impressionismo, para que vocês formem o juiz de vocês sobre essa abordagem do Réan. E aí Amém. 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 Para além da questão propriamente artística, vamos dizer assim, eu acho que o Rian tem uma preocupação, posso estar completamente equivocado, mas acho que ele tem uma preocupação que é como que da natureza do empreendedorismo fotográfico, ou seja, ele sabe muito bem como colocar a sua obra do ponto de vista mercadológico. E apenas para deixar aqui como indicação desse elemento, vamos dizer assim, inclusive porque, insisto, todo mundo precisa viver, não é um mal em si mesmo. Mas eu vou deixar aqui para vocês também um registro videográfico de uma parceria, de uma colaboração que ele estabeleceu, em que as obras produzidas em Cuba acabam revestindo, por exemplo, a outras coisas, mas revestindo caixas de charutos cubanos. Então, me parece assim que ele tem um certo sentido muito aguçado, e aqui acho que isso perpassa, como eu disse para vocês, registros fotográficos, retratos, essa obra impressionista, e também essa compreensão de como inserir as imagens que ele produz em e-mail, que eu diria que é propriamente publicitado. Segue, portanto, esse videozinho que eu falei para vocês é alguma coisa que eu registro muito rápido aqui. Bom, acho que vocês puderam ver que eu não tenho grande empatia com, e pela obra do Réan, mas eu acho que isso também é irrelevante. Eu não sou um especialista em fotografia. Estou falando de coisas que, no essencial, derivam das minhas leituras de filosofia, teoria da fotografia, mas eu estou muito longe de ter um engajamento muito próximo com o metê fotográfico. Além disso, eu sigo um pouco aqui as pegadas do Pierre Bourdieu, que é um teórico da comunicação francês, que diz, no essencial, que arte é aquilo que se institui socialmente como arte. E, portanto, nesse aspecto, aparentemente, a recepção da obra do Réan faz com que ele seja, de fato, um artista, porque a obra dele é bem acolhida e circula, vamos dizer assim, por meio de formadores de opiniões, de opinião, desculpa, autoridades, como vocês viram pelo caso do Macron, apresentando o trabalho dele, de alguma forma, para uma autoridade que, se não me engano, leitina mita, ainda que um pouco não muito confortável com essa situação, mas, enfim, ele chega a esse tipo de ciclo, que é um ciclo de poder muito grande, a França, uma economia importante, o presidente da França se referindo à obra dele. Então, enfim, ele tem, de fato, uma circulação e uma recepção que é grande, que são grandes, no caso, e que a minha modestíssima opinião não deve modificar em absolutamente nada. O importante, no entanto, para mim, era apresentar algumas questões sobre fotografia, e eu fiz isso criticando o retrato e essa tentativa impressionista do Réan. E mais importante que tudo é que vocês formem o próprio juízo de vocês sobre esse fotógrafo que tem lá sua importância inquestionável.